Para começar a comparação, o Motorola Edge 40 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 170 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 30 Ultra é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 16,2 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 198 gramas. Na parte da frente, o Edge 40 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Edge 30 Ultra, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 60 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 40, vem somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 30 Ultra traz câmera principal tripla de 200, 12 e 50 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 40 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 30 Ultra veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Além da bateria 4.400, o Edge 40 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Edge 30 Ultra conta com bateria 4.610 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 40 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 30 Ultra são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com estabilização ótica e zoom ótico de duas vezes e os alto-falantes estéreo. Atualmente, o Edge 40 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 30 Ultra pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.